Colorado Sagrado. Gostei. Márcio Rezende de Freitas. Pacaembu. 2005. Ídolo, pai. É um ídolo. Graças a ele nós somos campeão mundial. Ídolo. Se a gente ganhasse aquele brasileirão, não ganharia outro, né? Pelo, acho que, um pouquinho de futebol, de entender de vitória, acho que eu tenho um pouco, assim, né? Acostumei a ter a sorte de jogar em times que foram campeões. E é muito difícil o ano seguinte de um título. É muito difícil, né? Eu consegui ter vitória consecutiva num time com título somente no Cruzeiro, que eu consegui ganhar duas vezes. Foi muito difícil. Foi onde eu mais trabalhei. Inclusive, hoje chegou um livro pra mim do Alexandre Matos, que é o diretor, ele fez um livro e eu tô dentro do livro e ele fala exatamente isso, o quanto eu fui importante pra ele. Ali eu comecei a fazer o meu primeiro trabalho de gestor no futebol. Então, pra você ganhar títulos consecutivos, é muito difícil. Então, eu acredito que se nós tivéssemos ganho o Brasileiro em 2005, primeiro que nós já teria desmanchado uma grande parte daquele time. Como aconteceu em 2006, acabou desmanchando uma parte, mas o time ainda ficou forte. E tu ganhar um título em dezembro, logo na reta final do país, onde para tudo, Natal, festas, férias. Em janeiro, fevereiro, tu já tem uma Libertadores, um clube que tá há muitos anos sem ganhar o campeonato nacional. Olha, cara, pelos 20 anos de bola que eu tenho, seria muito difícil ter um ano de sucesso em 2006. E mais do que isso, em 2006, tem o Gauchão, 1x0, Beira-Rio lotado, gol do Fernandão. E aí, o Grêmio acha um gol, um cucuruto empata no gol, um saldo qualificado, ganhando o Gauchão dentro do Beira-Rio. Foi pior que em 2005? Eu, assim, se for pegar, acho que até tem isso na internet, quando a gente perdeu o Grêmio, naquele campeonato, que a gente, se não engano, a gente não perdeu um jogo e perdeu o campeonato, uma coisa assim, a gente não perdeu os jogos decisivos ali e perdemos o campeonato. Eu tenho até uma entrevista aí, que logo que acabou aquele jogo, eu converso com o Abel e falo para ele, cara, eu sei que está todo mundo chateado, mas tem algo muito grande para nós aí. Isso está dentro, tem registro sobre isso. Eu não senti tanto aquela derrota no estadual, porque eu tinha, assim, uma coisa muito, uma fé muito grande que nós íamos ganhar alguma coisa em 2006. Tudo que a gente passou em 2005, né, e o que nós estávamos preparados em 2006, quando a gente perdeu o estadual, a gente tinha mais, né, eu estava jogando a Libertadores, já estava bem avançado e tinha o brasileiro. E, sinceramente, eu não imaginava que seriam, que nós ganharíamos a América e que o clube seria campeão do mundo. Eu imaginava que nós íamos ganhar o Campeonato Brasileiro em 2006, que até, por sinal, ficamos em segunda aquele ano. O Inter foi vice-campeão do Gauchão, vice-campeão brasileiro, campeão da América e campeão do mundo. Imagina, quantos pontos dá isso, né? Naquela época, não dá para jogar a Copa do Brasil ao mesmo tempo da Libertadores, senão também beliscaria alguma coisa lá. Então, eu tinha uma segurança muito grande. Eu lembro que a gente ficou muito chateado de ter perdido aquele Grenal, aquela final, mas eu tinha algo em mim que nós íamos ganhar o Campeonato Brasileiro e venho muito mais do que o brasileiro venho da América. Então, foi duas experiências negativas, mas que, que dentro do meu coração eu sabia que tinha algo, né? Lógico que no 2005 eu me assustei muito mais. Primeiro que eu me assustei de estar dentro do lance, né? Quando eu sofri o pênalti. Tu lembra da batida em ti? Do Fábio? Isso é uma lembrança, assim? Como é que é para o jogo de futebol que vocês lembram da porrada? Vocês lembram do lance? Tem barulho do lance? Ou não? É uma coisa? O que que tu lembra? É, tu lembra, por exemplo, muito do clima do jogo, né? Todo o clima que foi transformado o jogo. E a gente lembra, na época, tinha aquele tobogã ali da torcida, onde ficava, foi bem ali na frente. Eu lembro que quando ele toca em mim, dá aquele silêncio e a torcida é muito barulhenta. É difícil ter silêncio com o Corinto no Pacaembu. E eu, bem na frente, quando eu tomo aquela chegada que eu vejo aquele, dá um silêncio, tipo, eles, todos eles, até hoje, quando eu vou em São Paulo, os corretanos falam, cara, quando deu aquele, os caras que estavam no jogo, não deu aquele pênalti, eu falei, já era. Porque deu aquele frio que todo mundo viu que era pênalti. E aí, quando o Márcio vem na minha direção, que eu já vejo que ele vem para me expulsar e não dar o pênalti, que eu vi que ele já veio me olhando, puxando o cartão, eu falo, Márcio, se não quiser dar o pênalti, que não dá, mas só não me expulsa. Então, é isso que eu falo para ele, porque ele já tinha decidido que não ia dar, mas eu falei, cara, ele vai fazer duas merdas, uma não dá o pênalti, como eu tinha amarelo, ele vai me dar o vermelho. Então, quando eu fui para o vestiário, primeiro que no futebol hoje, muito mais, então, a gente não sabe como é que as pessoas vão falar sobre o lance, principalmente tratando de Corinthians. Se as pessoas quisessem enxergar ou dissessem que não foi falta, começam a fomentar isso, por mais que teve o choque, eu não sei o que seria. Então, ali eu vi que tudo que a gente fez, de repente, a gente estava perdendo a possibilidade de ser campeão. Mas no caminho do vestiário, tu cruzou com alguém e falou assim, acabei de ver na TV, foi pênalti? Não, até o vestiário eu não conseguia falar com ninguém e eu não conseguia enxergar o que estava acontecendo. Quando eu cheguei dentro do vestiário da cabine, eu já fui direto no meu celular, eu não conseguia falar com ninguém, não era como é hoje que dá um lance e tu já vai para o celular que está em rede social. Não tinha. Eu desci para Caimbu e aí o massagista lá, que estava na época, nela, que ficava embaixo e também só escutando pelo rádio, dizendo que era pênalti aquela coisa e eu pego o telefone e quando eu ligo o telefone para a minha casa me lê e ele fala o jogo praticamente acabou, os pessoas só estão falando do pênalti e tal, tal. Aí quando acabou o jogo que oito da noite quando eu liguei, a gente jantou que eu liguei a TV que eu estava em todos os lugares, estava em Faustão, estava em Recó, estava tudo pelo lugar falando do pênalti, me deu uma acalmada e aí o ano de 2006 eu vim com aquela confiança de que tem algo muito grande para nós, mas sinceramente não imaginava que talvez seria o ano mais importante da história do clube na minha visão. e aí